De volta ao nosso curso de probabilidade estatística pra você que vai prestar algum concurso cuja banca seja a banca Sesgra Rio. Tô trazendo agora um exercício de medidas de tendência central, mais especificamente um exercício onde se pergunta a média, média aritmética simples, tá? É um exercício que caiu na Caixa Econômica Federal no ano de 2021 pra quem prestou pra técnico bancário novo, esse era o nome do cargo, tá bom? Então, beleza, o que eu tenho a dizer a respeito desse exercício é que é um exercício muitíssimo tranquilo. Esse é aquele exercício fácil, que você não pode errar de forma alguma. Se você errar um exercício como esse, você compromete e muito as suas chances de passar em qualquer concurso, tá? Então é evidente que todo concurso tem questões fáceis, médias e difíceis. Esse exercício é um exercício tranquilo, muito fácil e a gente não pode errar uma situação como essa, tá? Então, olha, lê comigo aí o exercício, você vai ler, vai aparecer pra você, ok? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, mudou suas diretrizes sobre atividades físicas, passando a recomendar que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos por semana. Ou seja, se você pegar o máximo aí que é 300 minutos, seriam, no caso aí, 5 horas por semana, beleza? Ou de 2 horas e meia a 5 horas por semana, é isso. Seguindo as recomendações da OMS, o motorista decidiu exercitar-se mais e durante os 7 dias da semana, exercitou-se ao todo 285 minutos. Aí você vê a pergunta do exercício, quantos minutos diários? Em média, um exercício de média aritmética simples, o motorista dedicou a atividades físicas na última semana. Você vê aí as opções, ok? Então, na prática, o que que acontece? É um exercício de média, você quer calcular a média, você vai pegar, vamos lá, a quantidade total de minutos que ele se exercitou ao longo de uma semana, ou 7 dias. No caso, 285 minutos. Você vai pegar e dividir isso por 7. Essa é a única conta que você vai fazer nesse exercício. Então, na hora H lá de uma prova, você não pode errar uma conta como essa. E você vai perceber que os valores aí são muito próximos, né? Então, os caras já colocam esses valores muito próximos para você fazer essa conta até o final. Para, inclusive, não dar nenhum tipo de problema, tá? De arredondamento, você querer arredondar e achar que está muito tranquilo. Não, porque está tudo muito próximo e você tem que fazer por completo exercício. Então, veja, 28 dividido por 7 dá 4, ok? 4 vezes 7 dá 28, beleza? Aqui dá 0, você vai baixar o 5. 5 não dá para dividir por 7, então você vai acrescentar um 0 aqui e um 0 de cá, beleza? Aí ficou 50 dividido por 7. Aí sim, você vai colocar 7 aqui, 7 vezes 7, 49, sobra 1. E você não precisa continuar com essa conta. Porque já com esse cálculo aí, e aí você percebe que a partir do momento que você acrescentou 0 aqui, você acrescentou 0 de cá também, hein? Então, esse é o lance para não errar esse exercício. Provavelmente era esse tipo de conta de divisão muito simples que eles quiseram saber se você teria condições de fazer ou não, tá bom? 40.7, de maneira aproximada. E aí, na hora que você olha as opções, você vai ver que a opção correta para esse exercício é a letra D de dado. Entre 40 e 42 minutos. Essa é a resposta, beleza? Não se esqueça aí de dar uma olhada nos vídeos anteriores que eu gravei, da Banca Sesgran Rio, bacana. Lembrando também, se inscreve no canal, porque todo dia está subindo aulas para essa banca. Valeu! Até! Tchau, tchau!